E olha só a ousadia desse bandido, Eliseu Barreto do Nascimento de 31 anos tentou furtar hoje à tarde um carro que estava estacionado na delegacia de homicídios e sequestros. Eliseu foi preso em flagrante e o caso registrado no 27º Distrito de Polícia. Quer mais outro assim bem ousado, agora foi em Iranduba, na delegacia lá do município. Um preso teve um ataque de fúria e atacou o investigador de polícia. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Olá Marcela, olha a confusão foi por volta de 8 horas à noite de ontem aqui na delegacia do 31º DIP, que funciona também como presídio público aqui de Iranduba. O detento Francisco Faustino, de 42 anos, foi preso no último domingo. O delegado, doutor Paulo Mavinier, tem os detalhes. Ele foi isolado devido a ter tido uns problemas com os presos e foi isolado para a gente poder garantir a integridade física dele. E ele solicitou do agente penitenciário que levasse ele ao banheiro. O agente tirou ele da algema, levou ele para o banheiro, no meio do caminho ele empurrou o agente, dominou o investigador que estava dando apoio, com uma gravata pelas costas, o investigador ficou sem ar. E nesse ato ele tentava tomar a arma do policial. O policial já estava quase desfalecendo, quando o pessoal da permanência, o investigador da permanência, conseguiram intervir na situação, efetuaram alguns disparos, que ele foi atingido apenas por estilhaço, mas está bem. E nesse momento foi que ele se entregou. Segundo a mãe do detento, ele não apresenta históricos de agressividade. Nunca, nunca, nunca ele foi pessoa agressiva para bater em alguém assim. Não, não. Ele permanece isolado e a polícia civil estuda uma forma de reinseri-lo na cela com os demais detentos, enquanto aguarda o julgamento. Eu volto com você no estúdio. Imagina se ele fosse agressivo, né? E em Parintins, a polícia divulgou hoje um balanço da operação realizada para combater o tráfico de drogas e roubo de carros. Quatro delegados e 30 homens da Polícia Militar participam da Operação Brasil Integrado, que tem por objetivo apreender veículos roubados, drogas e cumprir mandado de prisão expedidos pela Justiça. A operação começou na segunda-feira à noite. A delegada Grace Jardim explicou como a mesma está se desenvolvendo. Nós estamos com duas equipes na rua. Uma se encontra aqui fazendo essa operação para checar as motos adulteradas, motos furtadas e roubadas, e a gente está fazendo com a nossa equipe aqui. E a outra equipe está cumprindo o mandado de busca e apreensão com o delegado Bruno, né? A Operação Brasil Integrado, que deveria ter se encerrado na noite de ontem, foi prolongada por mais um dia. Segundo o delegado Bruno Fraga, a operação termina logo mais às 20 horas. Por volta das 21 horas, os delegados que comandaram a operação realizada simultaneamente em outros municípios farão uma coletiva de imprensa na terceira delegacia interativa de Paritins. Um dos comandantes da operação, o delegado Bruno Fraga, confirmou a apreensão de dois menores que vinham aterrorizando a cidade. Nós apreendemos ontem dois menores que são responsáveis por uma onda de assaltos que estava acontecendo na cidade. Inclusive, eles confessaram que, de fato, estavam usando uma motocicleta alugada e fazendo uso de faca para abordar as vítimas, principalmente no horário da madrugada. Mais de 30 veículos regulares foram apreendidos até o presente momento. Hoje, 5 de novembro, foi a data escolhida no Brasil para comemorar o Dia da Língua Portuguesa. Aqui em Manaus, ela foi lembrada em salas de aula e também em universidades. Em uma simples placa de venda, letras trocadas. E o que dizer do caldo de Mocotó que ganhou os assentos errados? E os erros nas redações do Enem? Enxergar com CH e trouxe com dois S's? Os erros ortográficos são o que os alunos também não querem cometer na redação do Enem, que vai ter uma correção mais rigorosa este ano. Escrever bem é o que todos buscam. E não é tarefa fácil, principalmente na língua portuguesa, que faz aniversário hoje, surgiu antes mesmo do Brasil existir e muda bastante. É extremamente fundamental em todas as áreas e deve ser compreendido também esse ponto, que ela está sempre modificando. Na língua portuguesa, nós conseguimos entrar num outro universo, né? Um universo de conhecimento, um universo de nós a cada dia mais aprendermos sobre diversas coisas diferentes. A língua foi mudando com o tempo e por vários motivos. Hoje, as novas tecnologias influenciam diretamente e é possível perceber isso nas rodas de conversa. Conversa pelo celular. WhatsApp, Facebook, neles o que se escreve é o que se falaria, na maioria das vezes de uma outra forma. A gente diminui para ficar uma coisa mais dinâmica, mais rápida, porque ninguém quer ler mais um texto. É melhor diminuir para ficar muito mais bonito, mais rápido. A gente vê isso desde os tempos antigos, com o Voz me sei, que acabou se tornando você e agora já está tipo uma sigla, que a gente usa bastante, né? E, tipo, eu acho que é uma coisa natural. O grande desafio da nova língua é acompanhar as mudanças sem deixar de lado a norma culta e as variações regionais. Nossa língua de fábrica é oralidade, é o que a gente fala. E aí é que entram as variações regionais, porque cada região dessa tem uma história para contar, né? A língua se formou a partir de determinados fatos e acontecimentos. E é por isso que nós temos uma língua falada no Amazonas, uma língua diferente em Minas, outra no Rio Grande do Sul. E essa oralidade é que faz a riqueza do idioma português, da língua portuguesa brasileira. Em sala de aula, essa turma estuda o português sem nenhum sacrifício. É um prazer para a maioria. Eu era muito pequenininha quando eu comecei a aprender, agora eu estou com menos dúvidas, eu estou bem melhor. A gente desenvolve mais a nossa língua portuguesa. Quanto mais palavras você falar, mais a gente vai aprendendo. A explicação está no método lúdico. E a professora também trabalha termos do amazonês, palavras que só são faladas aqui na região. Eles aprendem brincando. Usando sempre o lúdico, a gente faz uma interdisciplinaridade com a língua portuguesa, com a matemática, com a geografia, usando outras disciplinas. Fica uma forma mais à vontade, fica mais agradável. Folhear com intimidade o dicionário da língua portuguesa é rotina para eles. E mais que isso, aprender da forma correta o nosso idioma é a melhor maneira de comemorar o aniversário da língua portuguesa do Brasil. Viva a língua portuguesa! Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho